Não foi por mal que inventei esse moço Foi pra me poupar de encarar seu desforço Pra te jogar nesse moço tão fundo Quer acreditar na palavra De alguém nesse mundo Sim, foi por mim que criei esse monstro Mas foi medo de acordar sem teu rosto Pra me lembrar que se estamos juntos É por dividir o verão Eu abenço do 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 Eu abenço do